MÚSICA Fala galera, beleza? Voltamos aqui com Lego Marvel Vingadores No nosso terceiro episódio galera Vamos continuar aí a nossa história E você que não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever E dar aquele joinha aí Para ajudar na divulgação Então vamos para o jogo galera Não se esqueça de se inscrever O que posso lhe dizer sobre a sede da missão conjunta para a energia negra? Bem, na verdade ela é ultra secreta Então, nada Não posso comentar que estamos estudando uma fonte de força potencialmente ilimitada Chamada o Tesseract Não posso comentar que ele recentemente se ativou E tivemos que evacuar a instalação Não posso contar nada disso E não me pergunte sobre os protótipos fase 2 também É, ela não pode contar nada Mas contou tudo, né galera? Se não controlarmos a energia do Tesseract Pode não haver uma distância mínima de segurança Verifique se os protótipos da fase 2 foram despachados corretamente Sim, senhor Conte tudo, doutor Diretor Se elas chegarem ao nível máximo Estamos preparados para isso, doutor Captando a energia do espaço Não temos a captação Falta muito para concluir os cálculos Viu algo que possa ter causado isso? O cubo é uma passagem para o outro lado do espaço, certo? Portas abrem dos dois lados Não temos a captação Senhor, por favor, largue a lança. Tenha uma missão com um propósito glorioso. Senhor, aqueles agentes não estão parecendo mais tão amistosos. Aquele cara usou controlidamente? Vamos lá, filho. Pode voltar pra cá. Não. Aí, isso mesmo. Sim. Vou estourar isso aqui. Vamos ver se libera alguma coisa aqui, porque o bloco está ali. Vamos montar aqui. Liberou um painel. Vem aqui, filho, comigo. O que é isso, cara? Nossa, você está me matando e eu não sei o que eu vou lá. Não. Vê se tem um painel aí em cima, filho. Vê se tem mais um painel. Obrigado. Nada. Encontrou um painel aí em cima, filho. Aqui estão as últimas informações. Espero que ajude. Vamos ver aqui. Entendeu? Aí, então. Esse silêncio não é encorajador. Aqui o... Aqui o... Aqui é o A. Ah, beleza. Tudo que eu já sabia, né? Não tem problemas. Por isso que eu estou aqui. Deixa eu subir lá para ver. Tem certeza que não tem nada lá? Só tem um cara preso. Tem aqui, ó. Para tirar aqui, né? Mas será que dá? Meu boneco? Meu boneco não serve aqui, ó. O Thor. Ah, ali é o Thor, né? Esse cara aqui. Esse cara preso, né? Ele não deixa chegar perto ali, né? Tem que procurar aqui, cara. Viu? O que tem que fazer? Tá difícil, hein? Vamos lá, garinha. Aqui nada também. Opa. Eu vi uma luz agora no fim do túnel, hein? Olha lá. Vai cair o negócio. Caiu na... Um gaiu no... No cucurucu, hein? Trago boas notícias. Um mundo liberto. Olha, mandou mais saudadinha, hein? Na verdade. Vai matar os carinha. Vai lá, usa o painel. Fazer errado. Arruma aí, cara. Pra baixo, filho. Pra baixo. Isso. Isso, garinha. mais um portão aberto ali, vamos lá ver o que temos lá que doideira é essa aqui, ó elevadorzinho né, bacana o que vai acontecer agora, hein ela energizou, nossa bacana, energizou todos terminais do computador ali claro que vamos, cheguei até aqui pra isso é a coisa tá, empessando hein acho que a gente tem que enfrentar ele aí cara olha vários clones lá Você tem coração. Nossa cara, o Loki é muito mal Nossa Este lugar vai explodir É então Que viagem é? Precisamos desses veículos Hill Está na escuta O Barton mudou de lado Eles pegaram o Tesseract Desligam Por essa não esperava É vamos ter que arrumar essa bagunça agora Vamos salvar aqui o Jô Bem pelo menos o alarme de incêndio funcionou Sim, mas a porta trancou sozinha Vamos salvar aqui o Jô Vamos salvar aqui o Jô Vamos salvar aqui o Jô E aí 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 Rico vem aqui Vamos ver se ele dá para destruir esse carro aqui Tem um cara preso aí dentro do carro É o Seu nome dele galera É É É Eu não sei porque que minha personagem está bugada Olha, ela está deitando Para atirar E aí Você errou tudo Achou o painel? Beleza Ele vai encher a parada de água em Não Apagou lá o fogo Ou não né Agora apagou Vamos lá Não, não Está batendo não Já temos o veículo Só falta o poder de fogo Vai ter que matar uma arma aqui Tem que morrer Vai ter que matar uma arma aqui em cima do veículo E aí Tem que ir É Errei Errei Beleza É num controle digital E aí O que acontece agora É Gerar uns caras aí Nossa Vamos entrar aqui para ver o que temos aqui É, mas danado Vambora Vem aqui Vamos montar aqui ó O que é que a gente pode fazer? Isso é padrão Não está infringindo pelo menos cinco regras de saúde e segurança? Não dá Entrou? Conseguiu entrar no carro? Eu estou indo Procurar Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Entrou? Nada É Tem um óleo aqui atrás né Tem óleo em baixo do carro Vai Tem que entrar no carro também Senão o carro não vai né Vai Tira aqui Tira a gente daqui Tira a gente daqui Vamos ver se essa porta é mesmo resistente Vai lá filho Beleza hein Aqui é rio estou em perseguição Temos permissão para disparar Repito Temos permissão para disparar Vai rica tira aí Tira que eu dirijo Espera aí Achei que você fosse um agente de campo Tira neles Vai tirando Vai tirando Isso filho Passa um Tão dois né Tão dois né Ali ó Isso filhote Tão dois né Tão dois né Lá hein Só um cop Mais um Mais um Mais um Mais um aí ó Sua direita agora Corre carinha Vai vir mais Nossa Olha lá que enfogado Enfogado demais né Olha os capangas dele Tira aí dos caras Boa 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 filho Tá arrebentando hein Fala Coa Namale Amor Nesse não Não Nelh Corre de trás isso quase foi somente esse aqui né agora acabou ele vem e não anda mais cercou olha jogando uma banana cara que viragem isso não me parece seguro vai filho, dirigindo de costas vamos lá, atira aí atira aí atira aí que eu vou ficar no zigue-zague aqui atirando de costas na loucura só aquele cara aí isso, tem só ele beleza hein faltam dois carrinhos só o último carrinho bacana hein tá arrebentando aí de ganhar ponto show de bola galera vai pro desfecho da fase nossa bela tira tá quase uma tonica aí hein velho você será que está com uma força hostil? eu? muitos homens ainda soterrados não sei quantos sobreviventes me envia um chamado geral quero todos que não estão no resgate atrás daquela mala entendido a partir de agora estamos em guerra e é isso aí galera terminamos aqui mais um episódio aí de LEGO Vingadores espero que vocês tenham gostado não perca o próximo clique no gostei aí pra ajudar o nosso canal se inscreve também espero vocês no próximo episódio fiquem com Deus e até mais fiquem com Deus